Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz e hoje eu estou aqui no cemitério da saudade, na cidade de Campinas, vindo agradecer a Maria Jandira dos Santos por toda a graça que eu alcancei e por todas as coisas que eu tenho alcançado na minha vida. Maria Jandira dos Santos, você pode olhar o tumbo, está cheio de praquinhas, ela nasceu no dia 8 de maio de 1911 e veio a falecer no dia 24 de 8 de 1934. Maria Jandira dos Santos era de uma família muito nobre, de muito dinheiro, e naquela época ela perdeu a sua virgindade antes do casamento e foi expulso de sua casa. Maria Jandira então foi viver como garota de programa, que na época chamava-se Kendra. Nessa vida de garota de programa ela conheceu um barão, que ofereceu-lhe casar com ela porque se apaixonou pela sua beleza. O barão comprou o vestido, comprou o boquer, comprou todas as coisas para o casamento. Quando deu no dia do casamento, o barão não compareceu. Ela toda desiludida, chorando, amargurada, entrou no quarto, se vestiu de noiva, pegou a sua joia, seus buqueiros, botou arco no quarto, deitou-se na cama e atirou-se em fogo. Ela morreu carbonizada. A Maria Jandira dos Santos morreu por causa de um grande amor. O desespero naquela cabeça fez com que ela fizesse a loucura. E hoje, no lado espiritual, ela vem ajudar bastante mulheres e homens para trazer o seu amor de volta. Então se você está desesperado por causa do seu amor, peça a Maria Jandira dos Santos, que ela vai lhe ajudar você a ter seu amor de volta. E no final desse vídeo eu vou colocar para vocês a reza que ela deu na minha cabeça. Eu tenho muita devoção na Maria Jandira. E você também começa a ter devoção a ela que você vai conseguir o seu amor de volta. Lá no meu canal do Instagram, arroba pai André Luiz, também tem a reza da Maria Jandira. Eu amo demais essa mulher. E se você tem fé igual eu tenho, traga sempre flores. Porque a flor é uma recordação de uma vida que eu não vivi. E a flor é uma recordação de um presente que eu vou ter. Então para uma grande mulher, a gente traz flores. Porque ela não conseguiu viver o seu sonho. Ela não conseguiu viver a sua realidade. Mas hoje no lado espiritual, Magira e Maria Jandira ajudam as pessoas a ter o seu amor de volta. Muito axé galerinha!